Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó amado Jesus, nosso Salvador misericordioso, aqui estamos diante de Ti, buscando refúgio em Teu coração compassivo. Tu, que és a luz eterna, ilumina nosso caminho enquanto atravessamos as sombras deste mundo. Em Ti, depositamos toda a nossa esperança e fé, seguros de que Tua misericórdia nos sustenta e nos guia. Senhor Jesus, somos gratos pelo Teu amor incondicional e pela Tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que, sem Ti, somos fracos, mas em Ti encontramos força e renovação. Que o Teu Espírito Santo nos envolva e nos conduza, transformando nossos corações para que possamos viver conforme a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, Tu nos chamaste, dizendo, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com humildade e confiança, nos prostramos diante de Ti, pedindo alívio para nossas dores e descanso para nossas almas. Tu conheces cada lágrima que derramamos, cada luta que enfrentamos, e em Teu amor encontramos consolo. Confiamos em Ti, Senhor, pois sabemos que és fiel e verdadeiro. Em momentos de fraqueza és nosso suporte, em tempos de incerteza és nossa segurança. Que possamos sempre lembrar de Teu amor eterno por nós, que se manifestou de forma suprema na cruz. Ajuda-nos a carregar nossas cruzes diárias com paciência e fé, reconhecendo que Tu queminhas ao nosso lado. Ó fonte de vida e misericórdia insondável, derrama sobre nós a Tua graça infinita. Que o Teu Espírito nos guie e nos fortaleça, renovando em nós a confiança e a esperança. Envolva-nos com Teu amor divino, que cura, transforma e salva. Ó sangue e água, que jorraram do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Que esta fonte de vida nos purifique e nos restaure, levando-nos mais perto de Ti. E, ao enfrentarmos tentações e provações, que Tua mão nos conduza, mantendo-nos firmes no caminho da virtude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe Santíssima, a quem recorremos em busca de intercessão, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, que possamos seguir Teu exemplo de humildade e obediência, sempre abertos à vontade de Deus em nossas vidas. Santa Maria, Mãe de Deus, Tu que conheceste a dor e a alegria, intercede por nós nos momentos de dificuldade, para que possamos enfrentar nossas lutas com coragem e fé. Que Teu amor maternal nos envolva, trazendo-nos mais perto do Teu Filho, nosso Salvador. Nosso Salvador, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com este credo, afirmamos nossa fé em Deus, Pai Criador, e em Seu plano Redentor, através de Jesus Cristo. Que nossa fé seja nossa âncora, mantendo-nos firmes em tempos de dúvida e incerteza. Acreditamos na ação do Espírito Santo, que nos transforma e nos santifica. Que este Espírito de amor e verdade nos conduza a uma vida de santidade e serviço. Reconhecemos a comunhão dos santos, que nos inspira a seguir o caminho da virtude. Que possamos viver de forma a refletir a luz de Cristo, contribuindo para a edificação de Sua Igreja na Terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é infinita e o tesouro de compaixão inesgotável, olhai para nós e aumentai em nós a Vossa misericórdia, para que nos momentos difíceis não nos desesperemos nem desanimemos, mas com grande confiança nos submetamos à Vossa santa vontade, que é amor e misericórdia. Senhor, em tempos de sofrimento e incerteza, queremos nos voltar para Ti, nosso refúgio e fortaleza. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos a cultivar um espírito de esperança, lembrando-nos de Tuas promessas e confiando em Teu amor. Mesmo quando o caminho é difícil, que possamos permanecer fiéis, sabendo que Tua mão nos sustenta. Senhor, ao concluirmos esta oração, queremos expressar nossa gratidão por Tua presença constante em nossas vidas. Que possamos levar Tua luz e amor ao mundo, vivendo de acordo com Teus ensinamentos e sendo testemunhas. Agradecemos por nos acompanhar nesta oração. Esperamos que ela tenha tocado o seu coração e trazido paz e esperança para a sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas futuras orações e conteúdos inspiradores. Seu apoio é muito importante para nós. Além disso, adoramos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo compartilhando como esta oração te impactou ou se você tem algum pedido de oração especial. Estamos aqui para apoiar uns aos outros na fé. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. e sua família abundantemente.